Essa noite eu vou mudar o mundo. Pelo amor de Deus, em que ano nós estamos? A gente está em 1991, depois de Cristo. Não me abraça forte, e diz mais uma vez que já estamos? Nós temos que aproveitar essa chance e impedir que a sua vida seja algo miserável. Você está me pedindo para eu desistir dela? Não. Eu estou te dizendo o jeito de ficar com ela. Eu não quero saber de nada. Helena, vai te humilhar essa noite. Eu não posso amar um zero como você. Vamos voar, Franco? Vamos. Que porra é essa, cara? Você voltou, não voltou? Você que encheu ele. Legal? Se você queria roubar isso dele, eu queria evitar tudo o que vem depois. Eu vou ter que ficar sem te ver, fingindo que eu não sei o que eu sei. Eu vim no futuro. E eu tenho como provar. Me diz que eu sou o papai. Papai.